Música Olá caríssimos amigos que acompanham o nosso canal Autor da Própria Saúde Sou eu Daniel Forjas E eu Ana Paula E hoje nós viemos para mais uma receita de punk no nosso quadro E nós estamos aqui para mais uma receita sobre punks no nosso canal Flores, cores e sabores Muito bem! E hoje nós temos uma receita muito legal para vocês Que é uma receita muito gostosa, muito fácil de fazer E é uma deliciosa geleia de Maria Pretinha As crianças adoram Nós fazemos com frequência aqui Sempre que tem a frutinha disponível a gente faz para comer no café da manhã, no lanche da tarde É uma delícia Maria Pretinha dá umas duas vezes por ano, não dá? Às vezes tem umas temporonas que tem aí no quintal Mas aí a gente consegue bem Quando tem bastante assim é mais ou menos umas duas vezes por ano que elas dão bastante Em outros lugares ela tem o... Em outros lugares elas tem outros nomes Tipo Eva Moura, Pimenta de Galinha, Pimenta de Cachorro Tem bastante dessa planta no Brasil inteiro E a gente vai recolher uma quantidade delas Agora é a época delas aqui A gente encontrou um lugar que tem bastante pé de Maria Pretinha Está carregadinho A gente vai pegar uma quantidade, uma pequena porção Para poder fazer essa geleia para vocês Maravilha? E aí ó, você pode usar essa geleia não só para comer com rolaxinha, com pãozinho Mas você pode colocar no bolo Pode colocar no sorvete, também fica muito bom Em cima de um pudim, fica muito bom também Maravilha, ela tem uma cor maravilhosa É, fica com cor de violeta de ginsiana É uma coisa absurdamente louca Linda Bom, então vamos lá, eu vou buscar as marias pretinhas e você vai arrumando as coisas aqui Vou deixar tudo pronto para a gente fazer a geleia Gabriel, vamos buscar as marias pretinhas E essa plantinha, a gente já falou um pouquinho sobre ela Mas é uma plantinha muito legal porque ninguém dá bola para ela Tem gente que chama de erva moura, tem gente que chama de Maria Pretinha Tem gente que chama de pimenta de cachorro, tem gente que chama de pimenta de galinha O importante é que ela é uma punk e que é muito gostosa de consumir O que eu vou mostrar para vocês hoje é como fazer a geleia dos frutos Que são frutos muito saborosos Vem comigo aqui Gabriel, mostra aqui para o pessoal Olha aqui a Maria Pretinha, olha quanto frutinho está aqui embaixo O pessoal sempre fica com medo perguntando assim Ah, mas tem uma que é venenosa Tem uma que não pode consumir Bom, veja bem, essa aqui é a solanum americano Ela é a erva moura ou Maria Pretinha Existe a solanum nigrum Que ela tem uma quantidade de alcaloides maior E ela é mais tóxica Não quer dizer que você não possa consumir Quer dizer que ela é mais tóxica do que essa Essa também tem uma leve toxicidade O importante é você sempre consumir os frutos assim, bem pretinhos, bem escuros Se eles estiverem verdes, como esses aqui, por exemplo Vou mostrar para vocês Se eles estiverem verdes como esse, eles são ricos em alcaloides E aí eles são tóxicos O importante é sempre consumir as frutas o mais maduro possível E com elas a gente consegue fazer uma deliciosa geleia Vamos colher? Vamos colher Maria Pretinha Bota a criançada aí na sua casa para colher Maria Pretinha Para fazer uma geleia muito especial Vamos lá Bom, o Daniel já voltou e trouxe a Maria Pretinha para a gente fazer Ela tem uma cor, ó, um roxo bem escuro E o Daniel falou até um nome aqui bem engraçado Caviar vegetal São essas bolinhas, tá? Ela tem um caldo aqui, ó A gente lavou, tira os cabinhos Aí ela fica as bolinhas soltas Só as bolinhas mesmo E ela sempre está bem madurinha, tá? Eu vou pedir para o Gabriel chegar mais pertinho Para você ver a cor que ela fica Logo que a gente lava Vem aqui, Gabriel, por favor Oi? Bom, já viram a Maria Pretinha O Daniel já chegou aqui Então vamos ver os ingredientes para essa deliciosa geleia Para essa receita você vai precisar de meia xícara de Maria Pretinha A mesma quantidade de açúcar E o suco de um limão Bom, ingredientes em mãos Vou dar trabalho para o Daniel Então vamos pegar a Maria Pretinha Foguinho baixo Não vai deixando fogo alto se não queima a geleia Se não queima tudo, tá, gente? Vamos colocar a Maria Pretinha O limão, ele vai para evitar que oxide a geleia Ele tem bastante vitamina C, ele é um conservador natural E assim, uma coisa que nós não falamos até agora, né? Porque eu estou um pouco nervosa, gente, com essa história Aqui o açúcar Tudo que você for fazer Procure fazer com alimentos frescos Picar o alho fresco para fazer o alimento Picar a cebola fresca Pegar a fruta para fazer uma geleia É bem mais barato que comprar uma geleia de qualidade no supermercado E você tem esse prazer de fazer Pode fazer com seus filhos, com seu marido em casa Pega o fim de semana, faz geleia para a semana Porque isso tem um valor nutritivo para o seu corpo E um valor emocional muito grande Que é cozinhar em família E as propriedades medicinais de tudo que a gente usa Aqui tem a Maria Pretinha Tem o limão Você consegue encontrar no canal O Daniel deixa para vocês as dicas todas Para usar o alimento de forma funcional para a sua saúde E se você quiser saber como os alimentos Podem realmente fazer a diferença na sua vida Clica no link que tem aqui embaixo Se cadastra para receber a nossa newsletter E baixa gratuitamente nosso ebook Farmácia na Quitanda É um presente do Autor da Própria Saúde para você E você vai aprender como as plantas Do seu dia a dia Podem fazer toda a diferença na sua saúde Com certeza E a gente vai deixar a receita também aqui embaixo Então fica fácil para você pegar a receita E fazer a sua geleia E como fizemos com a erva agora Você pode fazer com outras frutas também Olha a cor que está ficando Que linda Bom, agora vai chegando nesse ponto aqui Em que você levanta Eu não sei se dá para ver aqui Mas quando você levanta Aí ela começa a dar uma esticadinha Está vendo? A gota dá uma esticada Nesse ponto já está boa a geleia A gente vai pôr o limão agora Que é para o controle da... Garantir que vai durar o suficiente Olha a cor, que linda a cor da espuma A cor que fica É uma cor maravilhosa E assim a gente vai chegando no ponto da geleia Vamos ver aqui como é que está na colher Olha a pinga Está vendo? Ela está puxando Está vendo? Então aqui a geleia já está boa Quando ela esfriar Ela vai estar... Ok, vou desligar aqui Nosso fogo E agora vamos passar ela para um popinho Cadê o popinho, Paulo? Para ela poder esfriar Para que depois a gente possa consumir Essa geleia deliciosa Mas não dá para comer ela quente assim, né? Então agora a gente vai dar um lapso de tempo aí Vai dar um reloginho aí Para que ela esfrie E assim que ela esfriar A gente volta para provar junto com vocês A geleia de erva moura Até daqui a pouquinho E agora o tempo se passou E a geleia esfriou A gente pode agora provar a geleia E ver como é que ficou Essa gostosura Você prefere com bolacha ou com geleia? Com... Com geleia sempre, mas eu... Com bolacha ou com torrada? Faz, tanto faz Eu prefiro com bolacha Eu vou fazer com torrada para você Olha a consistência Ó, ficou massa, hein? Dá uma olhada na cor Mostra a colher, mostra a colher Que cor que ela fica Que linda É violeta É maravilhoso E agora eu vou provar Top Para você Vamos lá Gente O sabor é indescritível Não, peraí, peraí, peraí Na hora do doce não pode faltar, né? Como é que está isso daqui? Então vai meio também, irmão Pode comer aí Vamos lá Prova aí Vê como ficou Dá um pouquinho Eu acho que merece a gente fazer um bolo E colocar lá em cima É, uma dica muito legal também É de você fazer um bolo E colocar as bolinhas na massa do bolo Elas vão assar junto com o bolo E quando você corta o bolo Fica tudo roxinho dentro Fica muito bonito A criançada adora Antes de passar De colocar as bolinhas na massa Passa elas no açúcar Açúcar, lava elas Elas vão estar úmidas Aí você joga no açúcar E aí você joga elas dentro da massa Envolvidas nesse açúcar Porque elas vão ficar ali dentro Elas vão meio que caramelizar dentro da massa Vai ficar uma delícia É muito bom É muito bom demais da conta Bom A gente se vê Na próxima sexta-feira Aqui no nosso canal Autor da própria saúde Com mais uma dica sobre punk Sobre plantas alimentícias Não convencionais Espero você Até lá Tchau 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 Tchau